Essas aí são os ataques, né? São os ataques de drones ontem, né? Ucranianos, né? Bastante intenso. Uma coisa que é interessante, Ricardo, que a gente estudou muito sobre isso. São 2 mil quilômetros de fronteiras. Ucranianos, então, sempre utilizavam, com coordenação da OTAN, que provia com esse situacional favorável, diferentes rotas, com esses drones sobrevoando um teto de voo de 30, 50 metros de altitude. O que ocorre? E aproveitando também, às vezes, até a forte nebulosidade para poder avançar. Só que esses ataques, os russos foram desenvolvendo, não só através da sua camada de defesa aérea, mas capacidades de neutralização e supressão muito mais eficientes. Aonde? No início das rotas. Ali em Bryansk e também em Kursk. Grande parte, hoje, dos ataques que os ucranianos empreendem, conseguem ser abatidos em Kursk e em Bryansk, evitando, portanto, que atinjam seus objetivos. Por isso, que diminuiu muito o estrago lá em terminal petrolífero, num silo, num posto de combustível, enfim, diminuiu significativamente. Diminuiu bastante mesmo. Só que, o que acontece? Eu vi vários vídeos do abate desses drones. Olha, os destroços causam dano significativo no que vier a impactar. Basicamente, infraestrutura civil. Mas causa um estrago feio mesmo, num prédio, numa casa, enfim, dá um certo dor de cabeça, ainda que pontual. Então, é só pra explicar, tá? Como é que tem tido essa dinâmica. Então, como é que tem tido essa dinâmica desses ataques de drones. Como é que, no caso, as atitudes responsivas da camada de defesa aérea russa evoluíram. Evoluíram. Aquilo que a gente denomina de curva de aprendizagem. Agora, só lembrando aqui, não é até ser considerações elogiosas russas que sofreram muito com isso. Mas se pouquíssimos países conseguem ter uma caminhada de defesa aérea numa fronteira tão ampla pra impedir ataques em profundidade de territórios, com esse nível de sofisticação de rotas, trajetória de voo, de utilização de enxames de drones, muitos deles já operando com inteligência artificial, é muito difícil você ter esse índice, esse score de interceptação e supressão. é muito difícil, sem que, garantindo danos assim meramente residuais. É, só pra gente ilustrar aqui o que o Rodolfo falou, é isso aqui, né? Aqui é Belgorod, né? Aqui é Cusque, tá? Vocês veem, são áreas próximas à fronteira, né? Junto com o Briandes, que são mais difíceis. O que eu acho que, assim, me chama a atenção, é quando eles atingem Tula, tá entendendo? Tula, Tula tá por aqui, ó, Tula tá aqui, aí vai tá, se eu não me engano, aqui é Veronese. Veronese é um fronte famoso lá na guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, tiver, são áreas mais longas, né? Aqui é mais de mil quilômetros. Atingir aqui é mais de mil quilômetros, galera, aqui, ó. Essas áreas aqui são mais, aqui é mais de mil quilômetros, tá? Aqui Veronese é mais de mil quilômetros, Tiver é mais de mil quilômetros. Tá, além de Moscou, praticamente. Isso aqui é interessante a gente prestar atenção, como é que os ucranianos estão conseguindo fazer isso, né? Os drones vão muito baixos, eles estão desenvolvendo tecnologia, né? Ah, é muito drone. É muito drone com assistência técnica militar da OTAN, de um alcance de até dois mil quilômetros, pra você ter ideia. Não só apenas os iranianos e os russos que têm essas capacidades. Mas, por hora, grande parte deles, só abatidos no ponto da trajetória, né? Seja com defesa aérea de ponto, né? Ou com guerra eletrônica. Agora, é bastante complexo você formar uma rede de defesa aérea pra ter um máximo de interceptação disso daí, numa fronteira tão ampla. É bastante difícil, bastante complexo. Sim, com certeza. Isso é ponto alto, os russos. Uma coisa é o Israel fazer isso, outra coisa são os russos. E aí Obrigado.